E caros amigos, cá estamos chegando aqui ao Pico Redondo, começo por enviar um abraço a todos, por todo o mundo, para aqueles que veem os meus programas, um grande abraço, muita saúde para todos. E cá estamos hoje dia 8 de julho de 2020, cá estou eu descendo aqui no Pico Redondo, a caminho de Val de Linhares, onde uma senhora que está emigrada mandou-me uma mensagem dizendo que o seu marido é daqui e que gostava de ver Val de Linhares. Então, um pedido de um imigrante é como uma ordem para mim e o faço com muito gosto e cá estou eu a caminho de Val de Linhares. Está aqui uma tarde um bocadinho nublada, mas a temperatura está boa, está um dia bom e estou eu chegando aqui para realmente filmar esses bocadinhos para vocês verem amigos que estão por todo o mundo e alguns estão agora mais tempo em casa e gostam de ver essas coisinhas, esses cantinhos aqui da Ilha Terceira. Olha, parei aqui neste lar, onde tem aqui um snack bar, aqui a falar com alguns amigos, beber uma aguinha. E então agora depois de refrescar a garganta, lá vou eu, cá estamos, já estão agora aqui já no princípio aqui de Val de Linhares para a senhora que me pediu. Espero que goste de ver aqui o lugarinho onde com certeza já há muitos anos andaram aqui nesses caminhos para cima e para baixo. Isto com certeza que está muito diferente daqueles tempos antigos, mas é a vossa freguesia, é o vosso lugar. E então cá estou eu passando aqui em Val de Linhares para recordarem. E cá estou eu, aqui junto ao Império. Eu até este ano tinha aqui um espetáculo para fazer mesmo aqui nesse cantinho aqui. Era para fazer aqui um espetáculo, já era para ter feito. Eles metem aqui o palco e era para bombar aqui, para a ação total. Mas, por enquanto, ainda nada este ano, mas vamos a ver, vamos a ver a esperança última a morrer e a alegria das pessoas. Não se pode brincar com a alegria das pessoas, as pessoas precisam alegria. Olha cá estamos aqui neste Largo, aqui Val de Linhares, também dizem aqui São Luís. E é assim, espero que realmente gostem de ver este vosso cantinho aqui. Também aqui costumo haver aqui boas touradas, também já filmei aqui algumas. É uma alegria, lá cá está o Império. É uma alegria as nossas festas, o nosso povo. E vou agora descendo mais um bocadinho, porquê abaixo. Como podem ver, os cerrados de milho, o milho já está a crescer bem. A escola. Viram agora aqui, passo aqui no centro cultural, edifício cultural de São Bento. Também, isso é tudo aqui, coisas, obras mais recentes, de há poucos anos para cá. Estive a visitar o meu amigo David Oliveira, que também me aparou o cabelinho. O meu amigo David, também um gajo porreiro. E vou agora descendo. Estou aqui, passando aqui debaixo desta ponte. Já estou chegando aqui ao continente, ao modelo. Também aqui já houve boas touradas aqui nesta zona, também. Nossas festas, nossa alegria, o nosso povo, o povo da terceira, a nossa ilha alegre e festeira. Mas que agora, embora esteja sem nada, sem Covid, mas por enquanto está, aqui está parado. Não sei isso, quando é que vai ser. É se os políticos é que decidem, é os que resolvem o problema. E bem, cá estou eu aqui junto ao Liceu. Ai, o Liceu, o nosso Liceu de antigamente. Ai, tempos lindos. Ai, namoradas. Eu não era um gajo muito bonito, mas elas gostavam de mim, que era um disparate, não sei como é. E quando eu tinha 16 anos, a fazer provas aqui à volta, aqui do Liceu. Isto agora não se pode passar aqui para dentro, aqui nessa zona, mas no meio tempo, isto a gente dava aqui a volta. Chegamos a fazer aqui prólogos, aqui à volta, de bicicleta. E então um gajo passava aqui, as raparigas aqui no Liceu, e um gajo com a sua bicicleta de corridas, toda de mania, aqui a fazer style. Eipa, era aqueles anos 70, 1975, 76. Isto era, concelava, concelava. Ai, namoradinhas, namoradinhas lindas, tudo se acaba, filha da mãe. Mas é assim, cá estou eu passando aqui no Liceu, aqui neste Largo, e também está aqui um bocado diferente, essas obras. E cá estou eu agora chegando aqui à Escola Industrial, também um lugar que antigamente também se formou aqui muitos jovens, que deram e depois excelentes profissionais em várias áreas, em várias áreas de vários serviços aqui. A Escola Industrial de Angra do Heroísmo, também um edifício icónico desta cidade. Aqui temos a Igreja de Nossa Senhora de Conceição, aqui também no Alto. Grandes processões, grandes arrumarias também já se fizeram a partir aqui desta Igreja. Muitos acontecimentos, e descendo agora aqui pela Rua do Galo, reparem nesses edifícios antigos, com essa traça antiga, com muitas janelas. Isso antigamente, quando passava aqui uma processão, era tudo cheio de povo. Olha, estamos aqui na Praça Velha, aqui em frente à Câmara, o palco, o palco elevatório, já está aqui pronto, já mostro que já está tudo a funcionar, falta agora é a festa, festa. E falta aqui o artista para apoiar, para fazer feisca com as suas botas, em grande forma. Alegrar o povo, essa praça aqui cheia de povo, a pinchar e alegria, pá. Estão à espera de que, isso agora o palco está pronto, é boa aparelhagem e bom som, boa luz para cima e alabotes, ação, vários artistas aqui da nossa ilha, animar a malta, porque a malta precisa animar, por causa das depressões e da tristeza. Olha que a alegria é muito importante para a saúde. Bem, e passando à frente, os políticos é que vão resolver isto, não sou eu. E quando for político, que eu é de ser, se Deus quiser, Deus já me dar vida e saúde, eu é de resolver os problemas à minha maneira. Agora eles é que mandam, eles que resolvem da melhor maneira para o povo, para o povo. Aguenta povo e só o povo. O povo é que merece e a nossa ilha é que merece. Cada um tem que puxar para a sua. A gente tem que puxar pela terceira. Terceira. A terceira tem uma configuração diferente das outras. Eu já disse várias vezes, vocês sabem como é. O pessoal que está a mandar, não, não, não são tolos, eles são discretos. Bem, vamos a ver. E agora, estou aqui no Pato de Alfante. Olha o nosso amigo, o nosso amigo aqui à Vasco, grande aventureiro. Tu és como eu e eu como tu. Epa, estás sempre novo, jovem, sempre nosso amigo Vasco, o grande descobridor, o homem aventureiro que se meteu nas naus e descobriu o caminho marítimo para a Índia, grande navegador que esses homens penaram aí para esses mares abaixo. Mas era o homem da ação, como o Ivo. O Ivo também é o homem da ação. Eu já venho dos séculos atrás e cheguei até aqui, sempre em ação. E cá estamos, cá estamos, aqui nesses belos edifícios. Aqui também, e se realmente quando as naus aportavam, viam logo aqui este monumento, esta igreja e cá está o meu amigo de costas e aqui de lado, aguenta Vasco, a gente gosta sempre de ti, amigo Vasco. E agora aqui no alto do bairro do Corpo Santo, o bairro do Corpo Santo, que o nosso amigo Xavier, o fadista antigo, o Francisco Xavier, que faleceu ainda novo, cantava no bairro do Corpo Santo. Cá estou eu aqui no alto deste bairro, avistando aqui a marina, os iates, os barcos, isso está parado, isso já era para estar cheio de turistas, andarem para estar aqui para a frente, o nosso povo, mas enfim, isso está assim, isso está assim e vamos subindo aqui nesta rua. Olha, nesta rua, quando eu tinha 15 anos, em 1975, arranjei aqui uma bela namoradinha, uma namoradinha bastante bonita, estive namorado com ela uns dias, aqui no bairro do Corpo Corpo Santo, ai tempos lindos, tempos lindos, oh tempo volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi, tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já perdi, mas tem a contar sempre é. E agora cá estou eu no Subway, Subway porque também já andei aqui um bocadinho para trás e para a frente, já tenho a fomoinha e o Subway de Angra, realmente tem aqui umas belíssimas sânduís aqui no Subway, é, do meu amigo Rogério da Dona Luísa e tem sempre aqui umas cozinhas boas aqui em Angra do Heroísmo, Avenida Álvaro Martins Homem, olha para isso, olha para isso, isso é, essa não pode levar mais, ela está bem carregada, ai tal carrete e essas bolachinhas, bem caros amigos, cá estou eu na cidade património mundial a filmar aqui a nossa cidade e aqui esses cantinhos bonitos para os nossos imigrantes e cá estou eu agora da parte da tarde, comendo aqui uma maravilhosa sânduís aqui no Subway em Angra do Heroísmo, olha para isso, um espetáculo, aqui uma bela bolachinha, uma cookie, muito saborosa, um bom sumo e cá estamos no Subway em Angra do Heroísmo, maravilha! Pois é, e depois de saborear aqui uma belíssima sânduís, essa menina vai-me servir aqui um belíssimo cafezinho para me dar aquela pica, aquela energia para eu estar sempre em ação, sempre em ação, e se consola, olha, epa, aqui na nossa cidade património mundial, aqui numa tarde quentinha aqui, aguento e voci levar RTA e depois volto, volto abaixo, volto abaixo, deixei aqui a carrinha mais abaixo, ora estou-me a recordar, lembrem-se dessa estátua, eu lembro-me bem dessa estátua, essa estátua quando eu era pequeno em 1964, 65, essa estátua estava mesmo em frente à porta da câmara, estava ali na Praça Velha, este homem, este personagem é o Álvaro Martins Homem, que estava lá embaixo nos anos 60, em frente à câmara de Angra e agora está aqui em cima. e depois, depois, já são agora, já vai para as 8 e esse grande artista salta para a sua carrinha, salta para a carrinha e vai a caminho de casa, agora trabalhar aqui mais um bocadinho para o computador, fazer esses programas para os nossos queridos amigos imigrantes que estão por todo o mundo, muitos não podem ver, olha, olha, olha eles aqui, olha eles aqui, aguenta, ai, mas vocês estão paradinhos, aguenta, caramba, ai, tourinhos, tourinhos, ninguém nos pode tirar os nossos tourinhos, ai, dê-nos o livro, epa, os falem muito aí em touros, muitos na aqui, na terceira, o povo, quando, o povo está calmo, mas o povo, quando isso for para a ação, eu acho que o povo, ninguém nos tira, os que tirem as armas do mundo e as tretas das mentes humanas e que constroem o mundo melhor e deixem o povo viver com as suas alegrias, com as suas coisas, pá, é, é, isso há muita, os que lutem pelas coisas ruins que os seres humanos estão a fazer, não é pelas nossas belezas e pelas nossas coisas, aqui na ilha terceira é quem manda os terceirenses, isto vai, isso vai dar muito o que falar. Bem, caros amigos, e cá estamos aqui, vendo, apreciando aqui, agora na via rápida, estou passando aqui, olha para esses cerrados, para essas pastagens, para essas belezas, para a nossa natureza, isto é que consola. E, queridos amigos, um abraço a todos, foi mais um passeiozinho que damos aqui na nossa ida, espero que gostem, foi mais um bocadinho para vocês, foi também um pedido que passei ali em Valdenhares para aquela senhora que me pediu, um grande abraço e voltarei com outros programas, um abraço, fiquem na graça de Deus, com muita saúde, caros amigos, amigos queridos do meu coração. Para ti, para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira, percebe, percebe, recebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira, percebe, recebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira, percebe, recebe com amizade, um abraço de saudade, este amigo da terceira,